O uso de repelentes para prevenção de picada de mosquito da dengue ainda é um assunto cercado de dúvidas. Apesar disso, o produto está se esgotando rapidamente das prateleiras das farmácias de Rolândia. Nessa farmácia, por exemplo, quase todo o estoque de repelente comercial já foi vendido e os manipulados tiveram o número de pedidos triplicados. Alguns repelentes a gente não tem mais à disposição, a gente tem só alguns que estão aqui na prateleira e a gente tem também o que a gente manipula aqui na farmácia. Esses sim ainda estão disponíveis. Os repelentes são uma forma eficaz de afastar o mosquito Aedes aegypti, mas é preciso ficar atento. A gente tem três tipos de repelente, que é o DIT, esse as crianças não devem usar abaixo de dois anos, mas a gestante pode usar tranquilamente. Tem a base de Icaridina, que também é a mesma situação, crianças abaixo de dois anos não devem usar, as gestantes já sim. E a gente tem o IR3535, esse as crianças a partir de seis meses podem usar e as gestantes. O que diferencia todos eles é esse uso para gestante e crianças abaixo de seis meses e a duração de ação do repelente. A duração é cerca de quantas horas? Do DIT até dez horas, mas ele e crianças pequenas não podem usar. Já o IR35 e a Icaridina devem ser repetidas a aplicação a cada quatro horas. E cuidado, os repelentes podem ter contraindicação. Contraindicação todas, as crianças menores de seis meses não há segurança comprovada, alguns deles com crianças abaixo de dois anos também não devem ser usados, só com recomendação do pediatra. E a intoxicação em si mesmo, que a gente pode repetir a aplicação somente a cada oito horas, mais ou menos, se fosse considerar no dia todo, mas três vezes ao dia. A farmacêutica ainda dá dicas dos melhores horários para utilizar o produto. Pode utilizar nos horários que a gente, que é onde ele ataca mais, que é no período da manhã e no período da tarde. Nos últimos dias começou a ser divulgado nas redes sociais algumas receitas caseiras para espantar o mosquito da dengue. Entre elas estão a utilização do própolis, mas a farmacêutica alerta. O própolis, quando ele é absorvido pelo organismo, ele absorve assim, a gente tem uma grande quantidade de vitamina B e daí essa grande quantidade de vitamina B saía pelos poros e ia sair o cheiro. Só que a gente tem que tomar muito própolis para você conseguir suar a vitamina B. Então, na verdade, ele não é seguro, não existe nenhuma eficácia comprovada. A citronela realmente espanta, mas ela não é 100% eficaz. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que são paliativas. O eficaz mesmo é o repelente. Mas a melhor forma ainda de combater o mosquito Aedes é não deixar ele nascer. E para isso, voltamos àquela história de não deixar a água parada. Se o mosquito não nasce, ele também não pica.